Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Número da desigualdade e a concentração de renda no país. Atividade física na terceira idade é o importante componente de um estilo de vida saudável. O Pará tem um dos piores índices de saneamento básico do Brasil. A Liga Acadêmica de Medicina em Altamira promoveu a ação social na orla da cidade. E na entrevista de hoje vamos falar sobre os problemas com a concessionária de energia elétrica do Pará. Hoje é quarta-feira, 6 de dezembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando da concentração de renda no Brasil. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelam os números da desigualdade e a concentração da renda no país. Segundo a pesquisa, 10% da população concentra 43,4% de toda a renda recebida no Brasil. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE apontam que 10% da população concentra 43,4% de toda a renda recebida no Brasil. 90% dos brasileiros, que correspondem a 56,6%, estão à margem da distribuição de renda no país. A região norte conta com a soma de 13,5 bilhões do total de rendimentos, um dos menores valores distribuídos entre os estados da nação. A pesquisa apontou no Brasil inteiro, evidenciou essa desigualdade que é histórica na nossa sociedade brasileira, na América Latina também. E em Belém, obviamente, isso não poderia fugir da lógica, saltar os olhos à desigualdade. Talvez a gente não tenha a mesma percepção da favela com os prédios luxuosos, porque a nossa cidade ainda é plana. Mas Belém tem 55% do seu território, digamos assim, mais favelizado, sendo a capital com esse percentual, com o maior percentual desse tipo de território no Brasil inteiro. Então, Belém mostra, não poderia estar fora, infelizmente, poderia, mas não está fora desse cenário de desigualdade social. Fatores como a escolaridade contribuem para o aumento salarial. Segundo a pesquisa, os trabalhadores com ensino superior completo tinham rendimento mensal de R$ 5.189,00, cerca de três vezes a mais do que aqueles que tinham somente o ensino médio completo e cerca de seis vezes acima daqueles que não tinham nenhum tipo de instrução. As políticas públicas, elas podem alterar essa realidade. No caso, o observatório trabalha muito com o programa de educação fiscal e o programa de educação fiscal preconiza que os recursos obtidos com os tributos e com os impostos, quando bem aplicados, reduzem essa desigualdade. Isso é um objetivo da República Federativa do Brasil, previsto na própria Constituição, e a política pública deveria seguir isso. Infelizmente, muitas políticas, elas simplesmente reforçam essa concentração de renda. O rendimento das mulheres é 22,9% menor que dos homens. Apesar de representarem mais da metade da população e idade produtiva, os homens preenchem 57,5% dos postos de trabalho. Fica bem claro, ainda que exista um discurso que procure negar isso, homens e mulheres são iguais perante a lei, quando se fala em defesa da mulher, de políticas afirmativas para assegurar que ela tem igualdade de condições no mercado, existe muitas vezes um discurso conservador de que não precisaria fazer essa diferenciação. Mas isso, os dados apontam a clareza disso. É inadmissível que a remuneração para a mulher seja menor. Não cabe, porque o trabalho feminino é de extrema relevância e é uma população, em termos quantitativos, é bem maior em muitos casos em relação à população masculina. A população parda e negra também foi atingida pelos rendimentos abaixo da média nacional. Entre a população ocupada, os brancos representam 46,6%, enquanto os pretos 9% e os pardos 43,4%. Isso mostra que uma grande quantidade de pessoas, a população reforça o que a pesquisa apontou de população negra, de um país de pardos e negros, principalmente bastante miscigenada, mostra que as condições não são iguais, que existe. E é difícil porque esse ciclo acaba reforçando e reforçando cada vez mais essa concentração. A semelhança da mulher, as políticas afirmativas para esses grupos, para os negros, são reforçadas a partir da necessidade da constituição de cotas, que mostra o papel da educação, principalmente em relação à renda média, que é apurada na pesquisa. Os números mostram a desigualdade e a concentração de renda no país apontam um cenário que precisa de mudanças. A melhor forma seria que nós aderíssemos aos objetivos do desenvolvimento sustentável preconizados pela Organização das Nações Unidas. 190 estados aderiram a esses objetivos do desenvolvimento sustentável, que tem como prioridade zero a redução da pobreza, a eliminação da pobreza, a redução dessa desigualdade. E isso nós podemos fazer nos unindo e, principalmente, participando cada vez mais das políticas públicas e ficando atento, que a maior parte da nossa renda é consumida pelos impostos. Então, se a gente puder monitorar para onde vai os nossos impostos, a gente vai poder direcionar e estimular para que eles sejam aplicados, favorecendo a redução de tanta desigualdade. A Polícia Civil do Pará e o Ministério Público do Estado realizam nesta quarta-feira a Operação Gramacho de Combate a Crimes Ambientais no Aterro Sanitário de Marituba, na região metropolitana de Belém. Foram cumpridos cinco mandados de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para depor, três de prisão preventiva, dezesseis de busca e apreensão, além de mandados para a proibição de contratar com o poder público de ausentar-se do país e de garantir o funcionamento do aterro. No total, 41 policiais e 16 promotores de justiça participam da operação realizada nas cidades de São Paulo, Salvador, Feira de Santana, na Bahia, Belém e Marituba. Na operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de condução coercitiva. Os presos serão transferidos para o Estado do Pará nesta quinta-feira, quando deverão participar de uma audiência de custódia na Justiça Criminal de Marituba. E na entrevista de hoje, vamos abordar um assunto muito repercutido ultimamente aqui no Pará, os serviços oferecidos pela Concessionária de Energia Elétrica do Pará. A empresa lidera as reclamações no PROCON, aqui no Estado, de cobrança abusiva e interrupção de serviços de energia, mesmo daqueles que estão em dias com as mensalidades. Para falar sobre o assunto, Larissa Cristina conversa com o advogado Paulo Barradas. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Para se ter uma noção, somente nos últimos 12 meses, o Ministério Público Federal recebeu mais de 3 mil denúncias contra a Concessionária de Energia do Pará. E na entrevista de hoje, então, a gente vai aproveitar para tirar algumas dúvidas dos consumidores relacionadas à conta de energia. Se você quiser participar da nossa entrevista, basta enviar um WhatsApp para a gente, o nosso número é 988023444. O advogado Paulo Barradas está conosco aqui no estúdio para esclarecer essas principais dúvidas que chegaram para a gente ao longo da semana também. A gente vai começar, doutor Paulo, com a Estela Cardoso. Ela mora aqui em Belém, no bairro da Marambai. A gente agradece a participação. Ela diz assim, doutor Paulo, eu fiquei desempregada e acabei adquirindo uma dívida com a Celpa. Negociei um valor, mas todo mês a concessionária embute juros em cima da conta, mesmo que eu tenha negociado este valor. Isso é correto? Olha, dona Estela, provavelmente esse juro deve estar dentro do acordo que a senhora fez. Porque, veja bem, vamos supor que a senhora devesse, somando todas as contas que deixou de pagar R$ 200,00. Esses R$ 200,00 eram se fossem pagos naquela data. Então, evidentemente, quando eles são pagos em outra data, o valor altera. Mas isso tudo tem que fazer parte do acordo. Porque não se pode, nenhum fornecedor, eu não estou falando exclusivamente da Celpa, nenhum fornecedor pode combinar uma coisa e fazer outra. Então, eu sugiro que a senhora leia direitinho o acordo, que a senhora deve ter recebido uma via, para ver se o juro que está sendo cobrado é o juro que está descrito no acordo. Se não estiver, alguma ilegalidade possivelmente estará pairando aí. E a senhora tem que saber de onde é que está saindo isso. Outra dúvida é da Ednalva Ferreira, ela é do Curio Altinga, também aqui em Belém. Ela diz assim, olha, eu atrasei o pagamento da minha fatura de energia, não tive como pagar no final de semana, até porque às vezes não dá. Entretanto, a Celpa foi no sábado cortar minha energia. E eles só poderiam fazer o religamento mediante este pagamento ao longo da semana. Como é que ela deve proceder? Pois é, dona Ednalva, Curio Altinga, a senhora mora em Belém. E aqui em Belém há uma lei que proíbe o desligamento durante o final de semana. Esta lei é municipal, então isto só vale para Belém do Pará. Minha sugestão é que a senhora procure o PROCON, porque se a sua luz foi desligada, a revelia dessa lei, desconsiderando a existência dessa lei, a senhora teve um prejuízo que não era para ter, e por isso tem o direito de pleitear em juízo uma indenização. Verifique com carinho, a senhora passou um tempo sem energia elétrica, mesmo com o boleto pago, ou com o boleto, a senhora com o dinheiro na mão desejando pagar, não tendo como pagar e sem energia elétrica. Isto é um sofrimento imposto ao consumidor que não deve existir. E quem tem que resolver esta encruzilhada, vamos dizer assim, este problema é o fornecedor e não o consumidor. Busque o PROCON. Tá certo. Agora o José Ribamar, ele é do município de Cametá, a gente também agradece a participação. Ele diz assim, moro em Cametá e com frequência a energia oscila na rua da minha casa. Em um desses picos de energia, vários eletrodomésticos da minha casa foram queimados. Procurei a CELPA em Cametá e eles me aconselharam a ir até a Matriz, em Belém. Já se passaram meses, mas até o momento não resolveram a minha situação. O que ele deve fazer? Pois é, seu Ribamar, aí da Dileta Amada, Cametá. Como a empresa, o seu fornecedor, ele presta o seu serviço aí, no município, na bela cidade de Cametá, tem que resolver o problema aí em Cametá. O consumidor, ele não tem que estar procurando na Matriz. Já pensou? Então, se eu tiver um problema com o banco, eu vou ter que ir em São Paulo, lá na Matriz do Banco, resolver. De forma alguma, isso não existe. Isso é piada. Então, eu lhe sugiro que o senhor busque o Ministério Público da sua cidade, primeiro porque a energia elétrica que o senhor está recebendo não é a energia elétrica que deveria estar sendo fornecida. Nenhuma empresa tem autorização para fornecer energia elétrica que oscila. Ou ela fornece uma energia elétrica firme, ou ela não fornece energia elétrica. Não tem condição de fornecer? Não forneça. Agora, o que não pode é dizer que tem condições e ficar fornecendo uma energia que oscila e que vai queimar aparelhos, vai produzir prejuízos ao seu consumidor. Busque o Ministério Público da sua cidade, a defesa do consumidor também é uma tarefa do Ministério Público e certamente o promotor ou promotora de Cametá vai interceder e certamente vai resolver seu problema. E justamente, doutor Paulo, essa oscilação de energia é a dúvida do Antônio Carlos de Mocajuba. Ele diz assim, quase todos os dias nós ficamos sem energia aqui em Mocajuba. Essa situação já se estende por anos. Sai gestão, entra gestão e nada muda. Nossas faturas todos os meses chegam normalmente, inclusive com a direcional da iluminação pública. O que fazer? Pois é, Antônio Carlos, aí da Dileta Mocajuba também aí, muito querida, muito do coração. A iluminação pública, ela deve ser cobrada. Isto é legal. Não é porque o fornecimento é interrompido que a empresa não vai ter direito de cobrar a iluminação pública. A iluminação pública é um dinheiro, inclusive, que não fica com a empresa. Esse dinheiro, ele é... tem outra destinação. Mas, enfim, você não está tendo a energia elétrica durante todo o dia. Isto também não pode acontecer. Sugiro que você procure aí o Ministério Público de sua cidade, até porque o período que você passa sem energia elétrica, a companhia, a empresa, ela tem que te devolver isso. E é importante o Ministério Público checar a sua conta de energia elétrica para identificar se está sendo devolvido ou se não está sendo devolvido. Caso não esteja, provavelmente você vai ter que buscar o defensor público aí de Mocajuba e acionar judicialmente o seu fornecedor. Mas, em princípio, busque o Ministério Público, Defesa do Consumidor. O Ministério Público faz isso com maestria. O promotor ou promotora aí de Mocajuba certamente vai lhe dar todas as orientações de um problema que certamente não é só seu. Não é só na sua casa que falta. Deve faltar durante muitas horas no dia e quase todos os dias para muita gente. Então, isso é um problema da comunidade que tem que ser resolvido. Não é que pode ser resolvido. Deve ser resolvido para ontem. E isso aí é responsabilidade do fornecedor. O fornecedor não pode deixar de resolver este problema de eficiência dele, porque quando ele contratou a venda de energia elétrica, foi a venda de energia elétrica 24 horas por dia, 30 dias por mês. E não pode falhar nesse mistério. Busque o Ministério Público que o problema certamente será encaminhado. O João Ribamar, da Cidade Nova, aqui na região metropolitana de Belém, ele diz assim, na minha residência tenho apenas um ventilador, duas lâmpadas e uma geladeira. Passo o dia todo fora de casa e todos os meses aumenta o valor da minha fatura. Minha pergunta é a seguinte, até que valor o consumidor deve pagar? Eu devo solicitar uma vistoria da empresa? Olha, Ribamar, deve solicitar uma vistoria. O que a lei diz? A lei diz que o consumidor deve pagar somente o que utiliza, nem um centavo a mais. Então, o motivo, ninguém sabe, né? Você não sabe, não informou, nós aqui também não sabemos o motivo, que leva a sua conta a sofrer constantes aumentos mensais, aumentos mensais. Então, a minha sugestão é, eu faria dessa forma. Chame um eletricista, dê sua confiança. Muita coisa pode estar acontecendo. Pode estar vazando corrente, pode, algum vizinho seu pode ter colocado um gato na sua energia elétrica e ele está usando lá na casa dele a energia elétrica que você paga. Uma série de coisas podem estar acontecendo que talvez nem sejam responsabilidade lá do fornecedor. Então, eu, no seu lugar, chamaria um eletricista de confiança pessoal para buscar o problema. Se não houver problema nenhum, aí sim, busque a revisão, inclusive indo ao PROCON, porque aí passa a ser um problema da relação de consumo e aí o PROCON certamente resolve. Mas antes disso, pesquise. Às vezes a gente tem problemas de vazamento de energia elétrica em casa, às vezes pequenas informações, como por exemplo, sabe aquelas extensões que às vezes a gente utiliza, que elas são enroladas? Aquilo, ela só deve ser utilizada esticada, porque quando ela é utilizada enrolada, ela cria um campo magnético e ela funciona como se fosse uma resistência e puxa uma energia elétrica absurda. Então, alguns macetes, algumas orientações básicas podem ser fornecidas até pelo seu eletricista mesmo. Então, primeiro, esgote as suas possibilidades, veja se a sua instalação dentro da sua casa está toda correta. Se estiver correto dentro da sua casa, o problema é fora. Aí passa a ter uma crise com o seu fornecedor. Mas antes, procure saber se está tudo certinho na sua casa. Outra dúvida que chegou para a gente foi da Dira Galvão, ela é do bairro da Cremação, aqui em Belém, e ela diz assim, há pelo menos três meses a minha conta de energia não chega à minha residência. Todos os meses são necessários retirar os papéis pelo site. Preciso saber se o consumidor paga pelo serviço de entrega e como devo proceder para continuar recebendo o boleto. Dira, você é consumidora e você faz o seu papel, pagar. O fornecedor tem que fazer o papel dele, lhe cobrar, lhe informar quanto você deve e lhe cobrar, lhe oferecer as formas e as possibilidades de pagamento. Se o seu fornecedor não está fazendo isso, o fornecedor está falhando. Logo, você deve buscar os órgãos de defesa do consumidor. Busque o PROCON. A gente sabe que no PROCON, atenção, que no PROCON tem, não sei se ainda existe, mas até pouco tempo tinha, um atendimento específico da CELPA. Aquela pessoa da CELPA que está atendendo no PROCON, ela não é servidora do PROCON. Ela é empregada da CELPA. Então, ela não vai resolver o seu problema com a CELPA. Ela, certamente, vai orientar que você pague a sua conta porque é o interesse da empresa, que ela, naturalmente, vai defender. Isso é humano. Então, busque o PROCON. Busque falar com o atendente do PROCON. Se você não conseguir, Ministério Público de Defesa do Consumidor. Porque isso é um problema que não afeta só a você. Se a empresa não está cobrando a energia elétrica mensal, e certamente não é só a sua, não deve estar cobrando um monte de gente, pelo menos na sua rua, no seu bairro, ou quem sabe em Belém inteira, de uma hora para outra ela pode chegar e cortar, através daquelas terceirizadas que tantos problemas causam, cortar o seu fornecimento de energia sem ter lhe cobrado, o que é absolutamente ilegal, não tem nenhum amparo legal. Então, busque o PROCON. Se não conseguir falar com as atendentes do PROCON que tem um problema lá em relação à CELPA, busque o Ministério Público de Defesa do Consumidor. Com certeza, doutor Paulo, a gente te agradece os esclarecimentos. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre problemas relacionados à Companhia de Energia Elétrica aqui do Estado do Pará, você pode enviar para o nosso WhatsApp, é o número 988023444. O advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quartas-feiras. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. E agora o assunto é economia. O botijão de gás de cozinha sofreu mais um reajuste de preço esta semana. Desta vez, o aumento foi de quase 9%. A Petrobras autorizou um novo reajuste de 8,9% no preço do botijão de gás de cozinha nas refinarias. O aumento entrou em vigor no Pará e em todo o Brasil ontem. Esta é a nova alteração no preço do produto neste ano. De acordo com o Diese Pará, o primeiro reajuste ocorreu em março, com elevação de 9,8% no preço do botijão. O segundo aumento foi de 6,7% no mês de junho. Já em julho, o valor caiu 4,5%. Mas voltou a subir nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro. Em Belém, o preço médio do botijão varia entre R$ 60 a R$ 62. Entre os municípios paraenses, Redenção é o município que vende o botijão mais caro, custando em média R$ 86,80. A Marinha do Brasil, por meio do comando do 4º Distrito Naval, informou que foi registrado um acidente com comboios formados por empurradores e balsas transportando madeira na área da Baía do Marajó na noite da última segunda-feira. A equipe de inspeção naval da Capitania dos Portos foi até o local e constatou que três empurradores inscritos na Capitania dos Portos de Manaus naufragaram, mas as tripulações das embarcações foram resgatadas com vida. Não há desaparecidos, apenas uma pessoa sofreu ferimentos na perna após bater em um dos cabos de amarração que se soltou. Segundo a Marinha, as condições meteorológicas na noite de segunda-feira na Baía do Marajó eram totalmente desfavoráveis para a navegação, com ventos muito fortes e variação de maré atípica por conta do período de lua cheia. Uma pesquisa por amostra de domicílio do IBGE apontou que as mulheres amapaenses recebem salários de até 9% maiores que os homens. A pesquisa levantada em 2016 e divulgada nesta semana mostra que entre a população ocupada no Amapá, as mulheres receberam em média R$ 2.049 por mês em 2016. A média salarial foi 0,9% maior que a dos homens, que receberam no ano passado R$ 2.030. Em 2016, segundo o Instituto, o mercado de trabalho amapaense era composto por pouco mais de 280 mil pessoas, com 14 anos ou mais, sendo que 58,4% dos postos de trabalho era de homens. A pesquisa indicou ainda que 1% dos trabalhadores amapaenses com os maiores rendimentos recebia R$ 18.344, em média, ou 25 vezes mais do que a metade com os menores rendimentos de trabalho, que foi de R$ 733. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens e enviar para o nosso WhatsApp, o número é o 988023444, aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, atividade física na terceira idade é um importante componente de um estilo de vida saudável. O Pará tem um dos piores índices de saneamento básico do Brasil e a Liga Acadêmica de Medicina em Altamira promoveu a ação social na orla da cidade. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de hábitos saudáveis. A atividade física na terceira idade é um importante componente de um estilo de vida saudável. As práticas estão associadas a diversos benefícios para a saúde física e mental. Os hábitos de vida saudável contribuíram para o aumento da expectativa de vida do brasileiro. Dançar, mexer o corpo e se divertir. São fatores que trazem benefícios para a saúde e bem-estar de quem está na terceira idade. Muita saúde, eu sentia muitas dores no meu corpo, agora eu sou uma pessoa renovada. Eu faço dança, faço ginástica, tudo que tem aqui que é benefício para a gente, a gente está fazendo. A prática de exercícios físicos é uma das formas de chegar à melhor idade saudável e de bem com a vida. A pessoa tem problema de artrose, tem problema articular, não pode fazer caminhada, Então, normalmente, a procura da hidroginástica sempre é maior. Dentro da água, você sente o corpo mais leve. Dentro da água, você volta a calma muito mais rápido que se você faz exercícios fora da água. Você consegue se mexer com mais facilidade. Então, tudo isso acaba sendo um atraente para o idoso para fazer hidroginástica. São inúmeras as vantagens da prática da atividade física. Os exercícios na água são os mais seguros em relação a lesões. A tendência é que as turmas aumente, os alunos gostem e que continuem fazendo, não parem. Porque a gente também tem muito esse problema. O aluno, às vezes, ele começa a fazer uma atividade física e depois ele para por algum problema. Digo, olha, gente, a gente tem que cuidar da gente também. Tem nossos problemas em casa? Tem. Mas a gente também tem que ter uma regularidade no exercício, senão o exercício não faz efeito. Então, essa regularidade, não faltar as aulas, isso é muito importante para que você veja um retorno, benefício físico e psicológico e com o grupo todo. Eles também melhoram a memória, a concentração e o sono. Muitos benefícios de exposição, passei a dormir melhor. Eu não dormia, passei a dormir melhor. E, infelizmente, eu não posso vir todos os dias, mas as poucas vezes que eu participo, eu me sinto muito bem. E lutei para conseguir minha vaga. Eu fiz há 10 anos atrás, com a senhora, ela vai atrás. Aí eu perdi a vaga, voltei para cá, consegui com muito custo, mas estou bem feliz, muito feliz mesmo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a expectativa de vida dos brasileiros aumentou cerca de 30 anos. Em 2016, a média de idade era de 76 anos. No ano de 2015, a expectativa de vida era de 75,8 anos. Os dados também apontam que as mulheres vivem mais que os homens, alcançando 79,4 anos, enquanto os homens chegam a 72,9 anos. Diversos esportes são recomendados para as pessoas idosas. Nós trabalhamos aqui, no projeto Vida Ativa, com várias modalidades, hidroginástica, ginástica, caminhadas, alongamentos, aula de ritmos. Nós temos realmente um leque de variações aqui, muito interessante para o idoso. Os exercícios físicos ajudam no combate à depressão e na socialização dos idosos, os estimulando a hábitos de vida saudável. Adorei. Desde 2015, sou inscrita no projeto e venho com toda a satisfação para cá, porque aqui eu me encontro, faço, realizo. Minha saúde foi recomendada para cá por motivo de saúde, mas graças a Deus estou muito feliz de estar participando junto desse grupo. Muito bem. Para mim, sem esse atletismo, se sair de férias assim, eu acho muito ruim. Eu não fico satisfeito. Eu quero estar aqui. Eu quero estar participando, fazendo o meu atletismo. Eu não tenho condição de ficar em casa. Para mim, é uma maravilha. Foi uma das coisas que aconteceu. É tarde demais, porque quando eu era mais novo, eu podia ter aproveitado isso. Estou aproveitando agora, com 86 anos. Termina no dia 31 de dezembro o prazo para idosos que recebem o pagamento de prestação continuada se inscreverem no Cadastro Único do Governo Federal. Quem perde o prazo pode ter o benefício financeiro cancelado. O BPC é um auxílio pago e oferecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social de um salário mínimo mensal para idosos acima de 65 anos ou pessoas com deficiência de qualquer idade com impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. De acordo com a coordenação da Central do Cadúnico em Belém, 24.041 idosos recebe o BPC na capital. Desses, a grande maioria, 21.316, ainda não fizeram a inclusão da família no Cadúnico que termina no dia 31 de dezembro. Para não perder o benefício mensal, as famílias atendidas devem procurar um dos 12 Centros de Referência de Assistência Social, CRAS ou a Central de Cadastro Único em Belém, munidas dos documentos exigidos para inclusão de dados. Confira os documentos necessários. RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento. Caso o beneficiário more com a família, é necessário apresentar os documentos de cada membro familiar e incluir carteira de trabalho e declaração escolar, caso haja crianças ou adolescentes. E agora vamos falar de transporte público aqui em Belém. Foi aprovado em segundo turno nesta terça-feira, na Câmara Municipal de Belém, o projeto de lei que altera dispositivos da lei orgânica do município. O projeto dobra o tempo de concessão das empresas de ônibus vencedoras da licitação para atuar no município. Com isso, o contrato será estendido para 12 anos, ao invés dos 6 anos estabelecidos anteriormente. Além do maior tempo contratual, a empresa vencedora será obrigada a garantir ar-condicionado nos coletivos da capital paraense. Segundo a CMB, a mudança beneficiará a população e trará melhorias no transporte público. O Pará tem um dos piores índices de saneamento básico do Brasil, situação que traz sérios danos à saúde da população. Um estudo da Universidade do Estado do Pará, realizada no município de Breves, mostrou que 98% das crianças pesquisadas estavam contaminadas por parasitas. Saneamento básico é sinônimo de qualidade de vida e, principalmente, de maior saúde para a população. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que 1,7 milhão de crianças morrem por ano por causa de água contaminada, de falta de saneamento e de falta de higiene. A falta de saneamento acarreta determinadas situações que expõem as pessoas em risco, principalmente as crianças. Por quê? Porque a falta de saneamento vai tratar diretamente com as questões dos esgotos, das águas empoçadas e, por conta disso, muitas doenças são veiculadas pela água. E, dessa forma, se destaca nessa vitrine de doenças as parasitoses intestinais, que acometem, principalmente, as crianças e causam vários danos à saúde das crianças, envolvendo o próprio desenvolvimento físico, mental e intelectual dessas crianças. No Pará, há apenas 1,18% de tratamento de esgoto, 4,92% de coleta de esgoto e 47,10% de rede de água, de acordo com dados do Instituto Trata Brasil. Uma pesquisa realizada no Programa de Mestrado em Ciências Ambientais da Universidade do Estado do Pará procurou saber como essa deficiência no saneamento afeta diretamente na saúde infantil. O estudo foi realizado com as crianças que vivem às margens do Igarapé Santa Cruz, no município de Breves, região do Marajó. O trabalho que a gente realizou em Breves, no município de Breves, no arquipélago do Marajó, nós utilizamos todo um corpo d'água, que é um Igarapé chamado Santa Cruz, onde a nossa pesquisa desenvolveu exames de fezes em 250 crianças. E os números são assustadores, porque desse montante de 250 crianças, apenas 5 não apresentaram parasitoses intestinais. As demais tiveram até 8 espécies diferentes de parasitas acometendo os intestinos dessas crianças. A pesquisa é parte da dissertação de mestrado do biólogo João Marques. Essa pesquisa partiu de uma observação que a gente viu naquele momento e despertou o interesse de a gente tentar buscar, verificar como é que estava a situação de parasitoses intestinais, visto aquelas condições que nos deparamos. E os resultados foram surpreendentes. Tivemos 98% de prevalência, no caso das crianças, com esse tipo de parasitas. Ou seja, de 250 crianças, 245 estavam contaminados e infestados por esses parasitas intestinais. E tivemos também algo que surpreendeu, foi a questão de encontrarmos em cerca de 60% das crianças, crianças com 3 a 8 diferentes espécies de parasitas no intestino, de uma única criança. A região do Marajó tem um dos menores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Na região estudada, que abrange alguns bairros do município de Breves, o que se percebeu é que falta o básico quando se refere a saneamento. A gente não tem saneamento nessa comunidade. A distribuição de água não chega a todos os moradores. Então, esses moradores acabam utilizando a água do Igarapé. E essa água, ao lado, tem construção de privadas que despejam diretamente lá. E do lado, você observa crianças tomando banho, pessoas captando água para o consumo. Então, diante dessa realidade, despertou o que está acontecendo. E a gente comprovou, mediante as pesquisas, o risco que essas crianças, que essas pessoas estão correndo. Além de levantar dados sobre a saúde das crianças da região, a pesquisa também gerou um produto. Uma cartilha informativa para os moradores. Essa cartilha vai partir do princípio de tentar levar a essa comunidade, a essa população que reside no Igarapé Santa Cruz, as medidas de prevenção, os sintomas e um aspecto geral desses verminoses, desses protozoares, que é uma forma da gente tentar minimizar esses problemas que a gente se deparou lá. O estudo pode servir como base para a implantação de políticas de saneamento no município. Tem uma pesquisa que já confirma que, se não for gasto um determinado valor em saneamento básico, vai se gastar o triplo no Ministério da Saúde para recuperar a saúde dessas crianças, dessas pessoas acometidas por essas parasitoses. Um mercado que tem se sobressaído no Amazonas é o imobiliário. No mês de outubro, movimentou mais de R$ 74 milhões somente na capital, Manaus. De acordo com o valor geral de vendas, a média dos preços dos imóveis mais vendidos em Manaus durante o período foi de R$ 342 mil. Os dados são da pesquisa do mercado imobiliário. A maioria dos compradores escolheu imóveis com preços entre R$ 235 mil e R$ 1 milhão. Segundo a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas, O aumento é significativo para este período de recessão econômica do Brasil e mostra que o consumidor está retomando o poder de compra. De acordo com a associação, foram vendidos em outubro 192 apartamentos, dois imóveis comerciais e 28 imóveis horizontais, entre casas e terrenos. Ao todo, foram 222 imóveis vendidos na capital amazonense durante todo o mês de outubro, entre casas, apartamentos, terrenos e empreendimentos comerciais. A média dos preços desses imóveis é de R$ 342 mil, R$ 559 mil, valor considerado muito acima do limite do preço econômico, que vai até R$ 235 mil. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Rio Branco, capital do Acre, a previsão para esta quinta-feira é de céu encoberto durante quase todo o dia. No período da tarde, o sol deve aparecer, mas entre nuvens, e não estão previstas chuvas. A temperatura varia entre 24 e 32 graus. Para Parintins, no estado do Amazonas, a quinta-feira será de céu com muitas nuvens nas primeiras horas da manhã. No período da tarde, a previsão é de céu encoberto com pancadas de chuvas, principalmente no final da tarde e começo da noite. A temperatura varia entre 27 e 32 graus. Já em Santana, no Amapá, a previsão é de céu encoberto durante toda a quinta-feira, diferente do final de semana, quando há possibilidade de sol forte no município. A temperatura varia entre 26 e 30 graus. A promotoria de justiça de registros públicos do Pará realizará nesta quinta-feira a ação social, o registro de nascimento e os direitos de cidadania. A ação será realizada no auditório Fabrício Ramos Couto, no prédio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Em decorrência de ser um evento da primeira semana do Ministério Público do Pará, a organização não disponibilizará sênias. O atendimento será realizado de 8 às 14 horas, para que a população tenha acesso gratuito aos serviços de emissão de certidão de nascimento, retificação de registros do documento, segunda via de registro, como casamento, nascimento e óbito. Um presépio em seu lar. Você pode enviar foto para serem exibidas aqui no Nazaré Notícias. Faça foto do presépio em sua casa, você e sua família diante do símbolo do nascimento de Cristo. Envie sua foto com o presépio para o nosso WhatsApp, o número é o 98802-3444. A foto será exibida durante o Nazaré Notícias. A Liga Acadêmica de Urgência e Emergência, formada por estudantes e professores de medicina em Altamira, promoveu uma ação social na orla da cidade. Aferir a pressão arterial, orientar sobre atitudes a serem tomadas diante de algum problema de saúde. Essas foram ações desenvolvidas na orla da cidade pela Liga Acadêmica de Urgência e Emergência do Sudoeste do Pará. É importante falar um pouco sobre o que é extensão. A extensão é uma parte muito importante dentro de uma liga acadêmica, porque é ela que vai levar o nosso trabalho, todos os nossos projetos para a sociedade, para repassar conhecimento e também para a gente tentar conseguir fazer pesquisas e levar para o Congresso. Esse nosso projeto de extensão tem como foco os níveis de atenção à saúde, para informar, por exemplo, o que eu devo procurar primeiro, no caso de uma simples dor de cabeça. Devo eu ir para uma UPA ou eu posso resolver esse meu problema no postinho de saúde? Então, ela auxilia as pessoas o que procurar em casos de emergência ou então em casos de febre. E também informá-las sobre o protocolo de Manchester, que é a classificação de risco. Por exemplo, a gente entra nas UPAs e lá nós temos as cores, por exemplo, vermelho, laranja. O que essas cores significam? A Liga Acadêmica de Urgência e Emergência é formada por 22 pessoas, entre estudantes e professores. A ideia da instituição é promover o conhecimento científico através do ensino, pesquisa e extensão. A Liga Acadêmica é uma associação, como eu disse, civil, em que junta acadêmicos e profissionais já formados. No caso aqui é da medicina, são nossos professores. Lembrando que a Liga Acadêmica não tem vínculo com a universidade, é fora a parte da universidade. Então, nós alunos, nós acadêmicos, nos organizamos para montar a Liga Acadêmica, que ela é dividida em três tripés, ensino, pesquisa e extensão. Hoje nós estamos fazendo a nossa extensão. A Liga Acadêmica deve promover outras ações educativas, junto ao ensino básico nas escolas públicas e privadas. Vamos fazer outras ações, daqui a três meses nós vamos levar o nosso conhecimento científico, né, sobre os primeiros auxílios, suporte básico de vida, vamos levar para as escolas públicas e também as escolas particulares, levar esse nosso conhecimento até a comunidade. Seu Admilson aprovou a iniciativa dos acadêmicos. É um trabalho extra da universidade, onde eles vêm ao público, né, demonstrar os conhecimentos adquiridos lá na universidade, né, para que aumente também o seu conhecimento, porque você troca experiência com a população. Você sabe que todos nós temos um pouco de médicos, né, Então, essa experiência faz com que a gente cresça. Então, isso para eles, alunos, hoje, universitários da área de medicina, é muito importante, porque eles vão ampliar o conhecimento aplicando na prática. E essas foram as notícias de hoje. E para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é o 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus